Item 20, processo 48.500, 11.81, 2010 e 67. Pedido formulado pela empresa Energen Energias Renováveis S.A. de alteração da capacidade instalada da central geradora eólica Barra dos Coqueiros, a qual teve energia negociada no lilão número 3 de 2009, Anel. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 3 de maio de 2012, a Energen solicitou autorização para alterar de 30.000 para 34.500 kW a capacidade instalada da central geradora eólica Barra dos Coqueiros, localizada no município de Barra dos Coqueiros, Sergipe. A alteração pleiteada decorre da revisão do arranjo físico do empreendimento, da escolha de novo modelo fabricante e aerogerador e da mudança do número de unidades geradoras. Em 13 de julho de 2012, a Energen informou, em atendimento ao artigo 3º da Resolução Normativa 420 de 2010, que a potência líquida da eólica associada à alteração da capacidade instalada é de 30.000 kW. Por meio da nota técnica 306, a ECG recomendou a emissão da autorização pleiteada e o relatório. Procuradoria. Trato de processo com instrução eminentemente técnica que encontra a competência da NEO na gestão das outorgas. No artigo 3º da Lei 9.4.796, ao ver da Procuradoria, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Senhores diretores, a ampliação de usina é permitida na Portaria 617 de 2010, mediante a qual foi otorgada a autorização para exploração da eólica Barra dos Coqueiros. A instrução dos autos observa a Resolução Normativa 391 de 2009, e se verifica também a regularidade do agente perante o sistema de controle de adimplências. A análise que agrego ao que veio da instrução, diz respeito a uma previsão do contrato de energia de reserva, que está lá no parágrafo 15. A subcláusula 3.7 do contrato de energia de reserva estabelece que o vendedor, ao longo da vigência do contrato, fica impedido de promover a ampliação da capacidade instalada da usina, exceto nos casos em que forem verificados desvios negativos de geração em relação ao montante de energia associado ao lance vencedor submetido pelo vendedor no lilão, devendo a ampliação ser compatível com os referidos desvios de geração. Vale lembrar que essa previsão mais restritiva do contrato, ela está em aparente conflito com o que disposto na portaria de outorga, que permite a ampliação da capacidade, e também no próprio corpo do edital, que permite a alteração de características técnicas, desde que não haja alteração da capacidade instalada mínima. Ou seja, desde que não se reduza a capacidade instalada. Então, a análise que eu fiz foi para saber se essa cláusula do SER de fato seria um obstáculo. E aí passo, portanto, a análise a partir do item 16. A restrição imposta pela subcláusula está aderente às diretrizes do leilão e impede que a critério exclusivo do vigente gerador, os volumes de energia efetivamente adquiridos no âmbito do SER, superem o montante de energia originalmente considerado quando da realização do SERTAM. Na dicção do artigo 6º do decreto 6353, os montantes de energia a serem adquiridos em lã de reserva são definidos pelo MME com base em estudos da EPE. Assim, a contratação de energia de reserva requer a análise do órgão responsável pelo planejamento sobre os aspectos de segurança e de suprimento do sistema interligado observados os critérios estabelecidos pelo CNPE. Aqui eu faço um exercício que se todos os agentes vendedores optassem por ampliar suas usinas, haveria possivelmente um aumento da probabilidade de que os volumes de energia atrelados aos contratos superassem aqueles volumes que foram apontados pelo planejamento. Num outro cenário, em que as eólicas geram abaixo, há uma frustração da contratação que foi identificada como necessária pelo planejamento. No item 21, eu destaco que a contratação de eólicos é baseada em estimativa de geração apresentada pelos agentes com base em medições anemométricas realizadas. No caso específico do Ilanão e Tela, que é o 3 de 2009, foram contratados 753 megawatts médios de energia provenientes de 71 usinas que totalizam em termos de capacidade instalada, 1.805,7 megawatts. E aí estão os dados de todas as usinas do leilão, com destaque aí na linha 5 para a barra dos coqueiros, tem uma potência de 30, garantia física de 10,5, energia vendida de 10 megawatts médios, comprometendo 95,24% da usina. Fator de capacidade estimado, 33,33% e do contrato 31,75%. Pelos fatores de capacidade que foram apontados, para que as 71 usinas, eu estou no item, no parque 24, consigam honrar o compromisso de entrega de energia, haverá necessidade de produzir, em média, montante de energia equivalente a 40% da potência instalada dos empreendimentos. Esse percentual é superior à média de geração dos últimos 5 anos de centrais geradoras eólicas em operação no sistema interligado, conforme aporou a SRG, na instrução prévia à edição da resolução no artigo 440 de 2011. Na nota técnica 35 da SRG, constam valores correspondentes a fator de capacidade de eólicas obtidos a partir de geração dos últimos 5 anos de usinas existentes, e a média de 25,7% no sul e 29,3% no nordeste. Da comparação entre o fator de capacidade estimado das usinas, comprometidas com o leilão 3 de 2009, e o fator de capacidade verificado de centrais geradoras eólicas existentes, verifica a sinalização no sentido de que a geração efetivamente ocorrida em centrais geradoras eólicas tende a se mostrar inferior às expectativas de geração utilizadas na concepção desses projetos. Se confrontados os valores de capacidade verificado de eólicas no supermercado nordeste, e o fator de capacidade da barra dos coqueiros, considerados os arranjos atual e futuro, verifica-se que a alteração da capacidade instalada da usina mostra-se aderente àquilo que é observado em usinas já implantadas. O fator de capacidade da usina atual é 35%, com a ampliação vai para 31%. É oportuno ressaltar ainda que as estimativas de geração associadas à barra dos coqueiros possuem, de acordo com a análise do potencial energético realizado por certificadora de medições anemométricas, probabilidade de excedência de 50%, ou seja, a probabilidade de 50% de a geração dessa usina ser inferior aos valores estimados. Mesmo que a geração verificada da eólica, por conta de alteração de capacidade instalada, supere os 10 megawatts médicos que representam o volume negociado no leilão, a Energem, nos termos do contrato de energia de reserva celebrado, poderá repassar os excedentes de energia para as demais usinas desse sertão e que estiverem com déficit de geração. É aqui aquele mecanismo que a gente chamou de vasos comunicantes. Não, hoje a gente já viabilizou para além do mesmo grupo econômico. Ao observar que diversas usinas envolvidas no leilão 3 de 2009 possuem valor elevado de capacidade, valor elevado de fator de capacidade estimado, é significativa a probabilidade de ocorrência de déficit de entrega de energia, o que exigirá, com vista de evitar frustração no volume contratado de energia de reserva, a existência de usinas com excedentes de geração. Por fim, é relevante ponderar que, atrelado à proposta de alteração na capacidade instalada da Eólica Barra do Coqueiros, usina que representa 1.3 da contratação realizada no leilão 3 de 2009, há expectativa de aumento da geração produzida de 4%, com efeito, embora haja conflito aparente entre o item 13.14 do edital, o qual permite a ampliação de usina, e também a portaria de outorga, que também permite a ampliação de usina. E a subcláusula 3.7 do CER, que veda a ampliação, prevendo restritas exceções, as exceções são no caso de desvio de geração, a identificação da finalidade dessa cláusula contratual, qual seja a de evitar que os volumes de energia vertivamente adquiridos no âmbito do CER superem o montante de energia originalmente considerado quando da realização do leilão, permite, em hipóteses como o caso em tela, a conciliação das referidas disposições mediante a redução teleológica e sistemática do alcance literal da cláusula contratual. Assim, dadas as condições de contorno associadas ao pedido de alteração da capacidade instalada da eólica Barra dos Coqueiros, conclui-se que tal pedido, além de estar em conformidade com a resolução normativa 390 de 2011, não fere as condições editalícias. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto pela missão de resolução autorizativa na forma de uma minuta anexa para autorizar a ampliação da capacidade instalada de 30 para 34.500 kW e registrar a potência líquida de 30.000 kW da central geradora eólica Barra dos Coqueiros. O contrário de energia de reserva, o leilão, prevê que toda a contratação é atrelada ao CER. Então, a CCER faz a aquisição, representando os consumidores. Então, o que ele vai poder fazer, chega a um determinado limite que ele tem que vender, se ele ceder o que está contratado. vender no spot não é possível, né? Perder não é possível. É atrelado ao CER ou para efeito de sessão? Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente dizia pela emissão de resolução na forma de minuta anexa para autorizar a ampliação da capacidade instalada de 30.000 para 34.500 kW e registrar a potência ligada de 30.000 kW da central geradora eólica Barra dos Coqueiros.